Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. O presidente Michel Temer anunciou na terça-feira, 8 de agosto, que o governo vai distribuir R$ 7 bilhões na divisão do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse valor corresponde a metade do lucro do FGTS obtido em 2016, cerca de R$ 14 bilhões. Veja mais em g1.globo.com. O índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, ficou em 0,24% no mês de junho em relação a junho. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 9 de agosto, pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e BGE, este foi o menor resultado para julho desde 2014, quando o índice ficou em 0,01%. A notícia completa você confere em examibrasil.com. A Organização das Nações Unidas estima que cerca de 5 mil pessoas foram presas na Venezuela desde abril, quando as manifestações contra o presidente Nicolás Maduro passaram a ser diárias. Mais de mil continuam presas. Na avaliação da instituição, o governo tem recorrido ao uso da força excessiva sistematicamente contra as manifestações. Veja mais em brasil.elpaiz.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.